e aí pessoal tudo bom com vocês sejam bem-vindos ao canal chefe de cozinha e hoje eu vou ensinar o melhor chocolate quente do mundo é isso mesmo pode esquecer todinho nescau e todos esses derivados aí do chocolate que vocês não irão mais usar a partir de hoje é o melhor chocolate quente do mundo simples de fazer rápido prático ele é feito no micro ondas para vocês terem noção então vamos ver os ingredientes que a gente vai precisar para nossa receita de hoje para fazer o melhor chocolate quente do mundo você irá precisar de chocolate meio amargo chocolate em pó açúcar e creme de leite então para começar a nossa receita de hoje vamos ter que colocar os nossos chocolates meio amargo aqui junto com o creme de leite aí vocês me perguntam posso usar chocolate ao leite pode pessoal podem usar chocolate ao leite fica a critério de vocês mas eu recomendo façam com chocolate meio amargo que vai ficar mil vezes melhor digamos assim pelo menos na minha opinião essa receita o chocolate amargo fica sensacional e não tem pra ninguém então agora vamos deixar o micro ondas de 30 segundos ao minuto eu vou deixar um minutinho no micro ondas porque eu já sei o tempo exato se você não souber o tempo exato do seu deixa 15 segundos desliga mexe deixa mais 15 desliga mexe vai indo até ele derreter então vamos lá então agora já derreti meu chocolate aqui ó um minutinho deixa eu mexer aqui para vocês verem ó porta para câmera 2 perceval imagens aéreas ó agora é só ir mexendo até isso aqui dá uma consistência dá uma liga bonita enquanto eu vou mexendo aqui vocês viram minha galinha aqui ó bonitinha né parece só não é galinha pintadinha mas quebra o galho dá para guardar os novinhos ali então eu mexi agora olha como é que ficou vamos acrescentar agora o chocolate em pó acrescente o chocolate em pó e vamos misturar mais um pouquinho até isso aqui ficar homogêneo então eu tô misturando aqui pessoal ó já tá ficando um creme consistente enquanto eu tô misturando já separei um copo aqui para gente colocar tudo e eu deixei meu leite no micro ondas esquentando um minuto para ele ficar bem quentinho na hora que a gente for misturar tudo então vamos terminar de misturar esperar o tempo do micro ondas e já mostra a próxima etapa então agora meu leite já está quente meu chocolate já está misturado vamos pegar o copo aqui e vamos eu vou despejar aqui para ficar mais bonitinho né não vou fazer nessa nesse potinho aqui tem que fazer um copo bonito para vocês verem agora pessoal já coloquei aqui ó o tanto de chocolate que tem aqui vamos agora colocar o nosso leite bem quentinho e agora vamos misturar agora pessoal que a gente já misturou aqui o nosso chocolate você pode acrescentar uma colher de açúcar para ficar ainda mais gostoso isso é opcional tá caso você não queira já vai estar doce já pode tomar do jeito que estava agora está pronto o nosso chocolate quente se você quiser dar uma incrementada você pode colocar chantilly pode derreter chocolate colocar nas bordas ou pode raspar chocolate por cima igual vou fazer eu vou usar um diamante negro para ficar ainda mais gostoso dá um toque a mais nesse chocolate está pronto aqui até ficou até um cenário aqui de tanto chocolate que eu coloquei em volta aqui ó enquanto eu fui raspando eu vou filmar bem de pertinho para vocês verem como é que ficou viram pessoal que bonito que ficou nosso chocolate quente o melhor chocolate do mundo olha que consistência bonita ficou muito grosso chocolate e depois que você tomar esse meu amigo esquece todinho nescau que nunca mais na sua vida você vai querer tomar agora vamos experimentar né a hora boa nossa pessoal o sabor é indescritível sensacional vocês vão ter que fazer para vocês verem o quanto isso aqui é bom e como eu disse depois que você tomar isso aqui nunca mais na sua vida você vai querer tomar todinho nescau e nada desses achocolatados que vendem por aí porque olha o sabor é bom demais podem fazer que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar principalmente naqueles dias de frio só aqui meu amigo vai ser uma bela companhia é então é isso agora eu vou tomar esse aqui vou fazer mais um pouco porque é bom demais e se vocês gostaram como sempre clica aqui em gostei adicione os favoritos desse vídeo compartilhe com seus amigos quanto mais gostei tiver aí mais incentivo a gente para trazer mais receitas gostosas deliciosas para vocês espero então que tenha sido do agrado de todos um abraço e até amanhã as nove da manhã tchau tchau e aí